Olá, eu sou a Alessandra, educadora de balé na Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes. E, continuando com as nossas conversas sobre o universo do balé, hoje seguimos falando um pouco mais sobre o pas de bourree. Retomando o que já falamos no vídeo anterior, um pas de bourree é um passo de deslocamento, de locomoção. É um passo de ligação entre passos, que é realizado em três etapas. Um pas de bourree pode ser executado a partir da perna da frente ou da perna de trás. O deslocamento pode ser lateral, ou de frente para trás, ou de trás para frente, ou até mesmo girando. No vídeo anterior, nós executamos o pas de bourree devant e o pas de bourree derrière. Hoje, nós vamos falar sobre pas de bourree de si e pas de bourree de su. Palavras novas por aqui. Então, de si significa para frente e de su significa para trás. Vamos trazer para o nosso corpo, lembrando daquela dica do vídeo anterior, de que um pas de bourree, quando executado, qualquer que seja a sua direção, sempre vai seguir. Abre, cruza, abre, fecha. Isso nos ajuda a lembrar o caminho do movimento, a mecânica de execução. Então, pensou em pas de bourree, abre, cruza, abre, fecha. Nós vamos começar hoje fazendo o pas de bourree de su. Então, vamos manter a mão na cintura. Terceira posição, perna direita à frente. No pas de bourree de su, a perna de frente é que é a perna de trabalho, é ela que inicia o movimento. Qual é a diferença para o pas de bourree de van, que a gente aprendeu no vídeo anterior? É na hora da cruzada. Então, o pas de bourree de su, abro a perna da frente. Só que, ao contrário do pas de bourree de van, a perna da frente vai cruzar atrás. Então, eu abro e ela volta a fechar na frente. Então, novamente, um pas de bourree de su, começa a perna da frente, cruza atrás e fecha o frente. Então, abre frente, cruza atrás, abre e fechou na frente. Novamente, e abre e cruzou atrás, abre e fechou na frente. Muito bem, agora, o pas de bourree de su. No pas de bourree de su, nós começamos com a perna de vier, a perna de trás. A diferença, ele cruza a frente antes de fechar. Então, abro atrás, cruza a frente, abre e voltou para trás e estiquei. Novamente, abre a perna de trás, cruza na, opa, volta e abre, cruzei na frente, abre, fechou atrás. Então, pas de bourree de su, abre e frente, cruza atrás, abre e fechou na frente. E desci, abre e atrás, cruza frente, abre e fecha atrás. Então, para ajudar a memorizar, pas de bourree de su, a perna da frente sai, cruza atrás e volta para frente. O desci, a perna de trás é que sai, cruza na frente e volta para trás. Para a gente treinar mais um pouquinho e entender as diferenças, vamos executar agora o pas de bourree de v, de vier, que a gente aprendeu no vídeo anterior. E o de su e o de si. Em seguida, vamos manter sem os braços para não confundir muito. Então, prepara lá, com a perna em terceira posição, direita, frente, mantém a mão na cintura. Nós vamos realizar, devant, derrière, dessou, desci. Prepara, e devant, e pela frente e fecha a frente. Derrière, cruza atrás e fecha atrás. Desceu, abriu, cruzou atrás e fechou na frente. Desceu, abriu, cruzou na frente, fechou atrás. Novamente, devant, tudo pela frente. Derrière, tudo lá por trás, sem trocar os pés. Desceu, e cruzou atrás e fechou na frente. Desci, cruzou na frente e fechou atrás. Muito bem! Então, por hoje é isso. Aprendemos hoje sobre o pas de bourree de si e o de su. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Qualquer dúvida, me procurem. Lembre-se de, sempre que tiver um tempinho, usar esse material para treinar em sua casa. Sempre, claro, respeitando os limites do seu corpo. E também, percebendo e tendo atenção ao espaço que você está escolhendo para realizar. Nos vemos em breve, com mais histórias e com mais passos do balé. Até a próxima! Tchau, tchau!